Música Como organizadora de eventos, esse espaço é de suma importância. É impossível haver investimentos, promover eventos, se não tivermos um espaço como esse. É um pavilhão com quase 4 mil metros. O organizador de eventos pode dividir o pavilhão, realizar eventos simultâneos. O evento Amigas Negócios, que vai acontecer no dia 22 e 23 de março, nós vamos utilizar o foyer como auditório e o pavilhão como feira. Então, o objetivo do grupo de construir um espaço multiuso de eventos foi assertivo. Fui feito um projeto muito cuidadoso para avaliar o potencial de um espaço como esse. Fui feito um estudo muito cuidadoso, visitando outros centros de eventos, espaços semelhantes no Brasil inteiro, aprendendo o que funciona e o que não funciona. E eu acho que a gente conseguiu desenhar um espaço multifuncional que vai realmente conseguir tornar a Campo Grande uma referência para eventos de 5, 6 mil pessoas no Brasil. Então, na verdade, a nossa expectativa para o mercado aqui em Campo Grande está boa. Tem mostrado aquecimento na área de construção. Para esse ano de 2019, nós estamos bem otimistas e felizes com a parceria da Feicondec com o Bosque Esco. Estamos acreditando no espaço por conta da funcionalidade e de toda a parte confortável de ter todo o apoio de um shopping no lado. Olha, hoje aqui eu estou vendo, assim, na verdade, um sonho concretizado, né? Porque Campo Grande realmente merece algo com essa qualidade, com a entrega que está sendo feita hoje pelo Bosque. A gente, como organizador e produtor de eventos, a gente já viaja mil coisas que podem ser feitas aqui, né? De uma feira a uma festa de formatura. Então, assim, eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso aqui. Olha, eu fiquei muito surpreso hoje. Para mim, foi isso aqui. É um presente para Campo Grande. Campo Grande precisava de um espaço como esse, com essa amplitude, com a versatilidade que esse espaço está oferecendo. Hoje aqui eu pude ver dois espaços simultâneos acontecendo, dois eventos diferentes na mesma casa. Isso é muito interessante. Uma surpresa desde a hora que eu entrei no hall de entrada. E foi uma surpresa. Piso, pé direito, altura, climatização. Está de parabéns o Bosque Esco. Tenho certeza de que a gente deu um passo extremamente importante para contribuir com o desenvolvimento do turismo no Mato Grosso do Sul. A cidade não recebe todos os eventos que poderiam. E o nosso ano de eventos foi também formatado para eventos de porte média. Acima de 800 pessoas, até impressionantes 6.200 pessoas que nós podemos receber aqui. A gente sempre teve a noção de que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um destino turístico na parte de eventos. Então a gente ganhar mais um espaço, principalmente no shopping, que veio para agregar em Campo Grande, eu acho muito importante. E aqui é mais um amplo espaço para N opções, feiras, exposições, convenções, festas, casamentos e outras tantas oportunidades. Então é mais um espaço de oportunidade de eventos que abre na capital com um diferencial. Segurança, acessibilidade, estacionamento, boa localização. E isso aqui é um espaço multiuso, né? Então aqui você pode ter eventos culturais, eventos gastronômicos, eventos de negócios, feiras. Qualquer atração que você traz para cá, movimenta a economia, movimenta a rede hoteleira, movimenta a gastronomia. As pessoas vêm para cá e conhecem a cidade de Campo Grande, os mais diversos tipos de cerimônia. Sejam elas em atrações musicais, sejam elas em formaturas ou até mesmo em casamento. Bom, nós fizemos um estudo em Campo Grande, que é o nosso plano de desenvolvimento do turismo para a nossa cidade. E ficou muito claro no plano que Campo Grande tem como vocação o turismo de eventos e negócios. Mas para que tudo isso possa acontecer, nós precisamos também ter eventos, espaço para realizar esses eventos. Nós estávamos precisando de um espaço que pudesse agregar tudo isso, inclusive para a exposição. E que trouxesse com essa qualidade que o Bosque está trazendo para nós, com esse tamanho, que é um tamanho extremamente ideal para a cidade de Campo Grande. E também para o mercado de pequenos e médios eventos. Eu vim da Campo Grande, foi o primeiro presente e ter feito o show aqui no Bosque Expo foi o segundo, sem dúvida. Quem tem que agradecer sou eu. E o terceiro presente, acho que foi o público que estava aqui hoje. Foi um público participativo, um público com energia positiva. Eu acho que o que define o sucesso de um espaço é essa energia, essa predisposição que você tem de vir ao lugar, de se divertir. Saber que ali isso vai ter um espaço confortável, bonito. Aqui é muito bonito. A minha produtora falou comigo quando estava preparando o som, antes de eu vir, eu falei, olha Dani, vai ser muito bonito isso aqui. E realmente, superou todas as minhas expectativas. Eu espero voltar mais vezes, foi um show delicioso. Muito obrigado, foi muito bom. Obrigado.